Música Bom, não é segredo pra ninguém que o Cris é pioneiro aqui na região no fomento à cultura cervejeira, né Cris? E mais uma vez você faz um evento, primeira semana da cerveja artesanal e gastronomia aqui assim do ladinho do seu Beer Garden no Eco Park Sensacional, uma semana inteirinha ensinando o pessoal a beber e fazer cerveja, né? Exatamente, essa é a ideia, é trazer a cultura cervejeira, levar novos sabores, novos aromas junto à gastronomia Hoje nós temos aqui 35 bicos de chope ao mesmo tempo, são mais de 70 rostos de cerveja artesanal com uns 40 pratos aproximadamente de gastronomia, tem árabe, tem português então a ideia é juntar esses sabores que a galera descubra que tem coisa boa pra tomar além do tradicional Bom, essa é a semana de cerveja artesanal, mas você tá aqui o ano inteiro, né? Exatamente, nós estamos aqui de quarta a domingo, o Beer Garden abre, nós temos aí nove torneiras, a galera pode vir prestigiar, tomar vários chopes diferentes, a gente tem a cultura do Grauler, que é aquela garrafinha que você vai levar o chope pra casa, levar a cerveja fresca, mais barato do que comprar na garrafa Então vale a pena vir conhecer Bom, e você sempre tem uma coisa bacana, tudo é bacana, mas você sempre tem uma cerveja premiada, né? O Guilherme tá aqui pra contar pra gente Ah, boa, 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 boa Nós estamos aqui com o Gui, o Gui Matheus Guilherme, na cervejaria mafiosa A Consigliere aí, que foi eleita a melhor do Oboípa do Brasil no último concurso da cerveja em Blumenau Ele vai falar um pouco aí, Guilherme Faz tempo que você tá no mercado? A gente tá há quase três anos no mercado de cerveja zanal, já faço cervejinha em casa há quase cinco E o Santo Lúpulo foi o primeiro clientão nosso agora, que a gente tá expandindo pro interior, assim Quer dizer, aí já era interior, a gente valia, mas expandindo novos horizontes Sempre foi parceiro, e aí o Cris convidou a gente pra estar aqui nessa festa animal hoje E é um prazer estar aqui trazendo a Cruna, que foi o nosso último lançamento E a Consigliere, que é a nossa medalha de ouro, a Double Ipa Fala desse prêmio Cara, foi muito legal, a Double Ipa é uma das mais concorrentes em Blumenau Eu acho, se eu não me engano, foi a quinta com mais cervejas inscritas E a gente tem o primeiro lote dela, ganhando a medalha de ouro, foi ao Extras, assim A gente já tinha ganho alguns outros prêmios, mas esse prêmio tem um gostinho especial Ganhar o prêmio, o concurso de cerveja de Blumenau é o segundo maior da América Latina E é um dos maiores do mundo Então é muitas vezes inscrita e o rigor é muito alto Então a gente conseguiu ouro com essa daqui, foi demais Eu não quero nem saber, ele vai me dar uma e eu vou experimentar agora Agora, se você não veio aqui, vai ter lá no Santo Lúpulo e vai ter aqui no Villegarden o ano inteiro Exatamente, o Villegarden abre de quarta a sábado, a partir das cinco até meia-noite De domingo das dez às quinze, pra galera que quiser recarregar o Grauler Tem vinte por cento de desconto Ah, e o Santo Lúpulo agora, semana que vem, fazendo seis anos A galera já conhece Fica na Francisco Chagas É só chegar, que sempre vai ter uma cerveja, um lançamento Uma cerveja muito boa pra galera levar pra casa Ah, Guilherme, vamos tirar a minha cerveja agora, né? Vamos lá Com certeza, né? Muito obrigado, gente, saúde Parabéns, Rio Preto, tem uma cultura cervejeira bem legal E continua com um bom trabalho aí, Cris Parabéns pelo trabalho Valeu, gente, saúde E a gente continua aqui na primeira semana da cerveja artesanal e gastronomia Que acontece aqui no Eco Business Park No Eco Business Park, eu estou ao lado de Marcelo Haddad Que comanda a tenda árabe Mil e um sabores Que está aqui há só dois meses, né, Marcelo? Isso, isso mesmo Esse mês a gente completa um ano de abertura Eu ficava no espaço Filadelfo E há dois meses eu estou aqui no Eco Business Park É um espaço muito agradável Estou bem satisfeito aqui Bom, então atenção você cliente que ia lá Agora ele está aqui no Eco Business Park, né? E o que tem no cardápio? No cardápio a gente tem as especialidades árabes, né? Que tem charuto de folha de uva, de repolho, quibe cru, coalhada, romos, babaganush E tem os lanches, né? A gente tem um lanche que é campeão Que é o lanche no pão folha Ele chama Mil e Uma Noites E você está aberto de que dia a que dia? Eu abro de... eu só não abro na terça-feira Segunda, quarta, quinta, sexta e sábado à noite E domingo na hora do almoço Na hora do almoço também dá pra vir comer comida árabe? Ah, dá sim, e é bem agradável Aqui a gente só fica debaixo das árvores É bem gostoso, é bem descontraído, né? Bom, quem não conhece tem que vir conhecer Porque esse espaço realmente é um pedacinho de floresta dentro de Rio Preto, né? Isso mesmo, é muito gostoso aqui Meus clientes estão adorando esse novo local E tá vindo muita gente nova aqui também prestigiar Marcelo, é um lugar super familiar, né? Dá pra vir com as crianças Você vê, tem crianças, famílias Vem de tudo Jovens É pra todas as idades aqui E tem um playground aqui, né? Ao lado também Que dá pra os pais comerem e deixar os filhos brincando É um ano da tenda árabe Então, olha, parabéns, né? Dia 28 agora, aniversário Vai ter festa? Opa, tamo bolando alguma coisa Uma dança do ventre aqui no espaço Ah, banana? É, então Fazer uma semana de festa Porque a gente gosta de festa A gente tem as fantasias Aqui o pessoal tira foto Com as fantasias de Odalisque e Sultão Tem um monte de fotos divertidas Que o pessoal tira aqui E eu posto no Facebook É comida árabe de verdade, né? É comida árabe de verdade Ó, você fala que você é bastante ativo no Facebook Então vamos dar um Facebook Pro pessoal te achar Vê o menu Então, meu Facebook É só colocar Tenda Árabe Mil e um sabores Vocês vão encontrar lá E ali tá divulgando o horário de abertura Todas as informações Todas as informações Ok? Ó, então vem aqui que a gente garante essa comida árabe, né? Legal, obrigado E nós continuamos aqui na primeira semana Da cerveja artesanal e gastronômica E eu estou ao lado do Ronaldo da Burana Que é um chope artesanal Você fabrica isso, né? Você não só vende, não, né? Você já fabrica mesmo Isso, nós fabricamos, né? Temos nossa fábrica aqui na região Na zona rural da cidade de Ubarana, né? Próximo aqui a Rio Preto Nós estamos aí no mercado há três anos já Olha que bacana E qual que é o diferencial da Burana? Ó, a nossa cerveja É a cerveja artesanal, né? Feito Todas as receitas nossas São com puro malte Seguindo a lei da pureza alemã A nossa matéria-prima é toda importada A gente só trabalha com matéria-prima importada Então a gente importa lupo dos Estados Unidos Olha que bacana Importa malte da Alemanha A gente tenta trabalhar com produto diferenciado mesmo na qualidade Bom, e além desse espaço aqui Agradabilíssimo que você tem aqui Que você tem em parrilha Como é que fala parrilha? Isso, parrilha, né? Nós precisávamos de uma pão de distribuição aqui em Rio Preto, né? Então aí já há 15 dias Nós inauguramos o nosso espaço aqui, né? Onde a gente usa para distribuição do chope Caso a pessoa queira comprar para consumir em casa Tudo a gente distribui a partir daqui E além disso a gente tem um bar aqui também, né? Que é a Burana Chope Parrilha Onde a pessoa pode vir, degustar nosso chope, experimentar, né? Consumir o nosso chope E tem a nossa parrilha aí também Para servir um aperitivo pessoal aí Um quarto de carne diferenciado, né? Quartes argentinos Quase a gente não gosta, né? As imagens estão mostrando coisa maravilhosa, né? Quem quiser comprar um chope diferenciado para uma festa É só vir aqui que você entrega Como é que você faz? Você entrega a arma? Porque muita gente tem medo de chope, né? Sim, não A gente faz, a gente presta todo o serviço de entrega do chope A gente leva onde a pessoa vai fazer a festa Tudo instala Depois acompanha caso a pessoa tenha algum problema durante a festa A gente está à disposição sempre aí no WhatsApp e tudo E depois a gente passa para retirar E os barris são de que tamanho? A gente trabalha com barril de 30 e de 50 litros Bom, então gente, ó Bora fazer uma festão, né? Opa, com certeza, vamos aproveitar aí Vem aqui experimentar Vem experimentar primeiro Depois faz a festão Ah, quem vier aqui com certeza vai comprar Porque nosso produto é muito bom E vai gostar aqui A gente está num espaço bem legal Super Com certeza vai gostar Então muito obrigada Eu que agradeço O presente de vocês aí Bom, e também aqui na primeira semana de cerveja artesanal e gastronomia A gastronomia em pessoa O Badaró e a Ana Claro, né? Tudo a ver, né? Então, tudo a ver A gente está aí, trouxe o varal Trouxe o fogo de chão Eu acho que é um marco para Rio Preto Uma mudança no roteiro gastronômico A gente está fazendo isso aqui Foi muito bacana Bom, você é um chefe completo, né Badaró? Amado aqui para o Rio Preto Você faz umas coisas maravilhosas Você fez até uma linguiça para o evento Sem contar essas coisas condimentadas Carnes que você faz Fala um pouquinho de você para mim Então, eu não me considero chefe Eu me considero cozinheiro Meio açougueiro Mas, assim, eu adoro trabalhar com carnes, linguiça É o que eu faço E a Mafiosa é uma cervejaria sensacional Eu fiz uma linguiça de porco com uma cerveja de maracujá Uma sour, que tem um azedo E ficou sensacional Edição limitada aqui para o evento Bom, e Ana, vocês estão com mil e uma novidades, né? Estamos A gente está aí Depois de ter saído do bar Estamos dedicados à nossa charcutaria Aos molhos, às pimentas Tem produtos espalhados aqui por Rio Preto Por várias cidades, por aí E já já a gente vai ter nossa Bom, a gente tem nossa loja online E a gente já vai ter nosso containerzinho Na frente da nossa fábrica Vendendo nossos produtos ali também Bom, a loja online eu posso comprar já Pode Então me fala o endereço Ó, loja.emporinho.com.br E o container, quando? O container daqui uns 20 dias Ele já está ali na frente da nossa fábrica Na Francisco Purita E mais uns 10 dias depois disso A gente consegue estar com ele prontinho Para fazer uma inauguração bem bacana Mas, Madaró, tem produtos em vários lugares de Rio Preto que eu tenho? Tem, a gente está no Serfilé, está no Home Beef, está no Zapas Os melhores lugares de Rio Preto, gente Está no Santo Lúpulo A gente está em todos os lugares aí de Rio Preto com os produtos Bom, agora e essa sacada do Varal? De onde é que veio? A primeira churrascada que teve no Brasil Foi há alguns anos, a gente foi chamado para participar Eu fui com o Porco na Lata E lá eu conheço o Diego Belda Que é um grande cozinheiro, um grande chefe de cozinha E ele fez um varal inspirado no Francis Malva E depois daquele dia eu pirei e falei Vou fazer isso aí Pirei no varal e falei Vou fazer o varal Quem quiser conhecer a fábrica Só dá um alô, a gente mostra e mostra como é a produção Obrigada, gente Obrigado a você, Madaró Gente, a gente continua aqui na primeira semana da cerveja A cerveja artesanal Eu achei um cantinho, tudo de bom, né Alisson? O que eu vou fazer? Uma endorfina ou uma anestesia para acabar a noite? Vamos experimentar agora, vamos tirar um chopp da endorfina Que é uma New England IPA Uma cerveja bastante frutada Frutas amarelas E um amargor que não incomoda tanto E a gente também vai experimentar a anestesia IPA Que é uma imperial IPA Ela já apresenta uma graduação alcoólica um pouco maior Para aqueles apaixonados por IPA Gente, a gente está falando da Dr. Brown Quer dizer, Dr. Doutor São remédios que, gente, substituem qualquer coisa, né? Exatamente Então vamos lá Essa Dr. Brown é uma cervejaria de São Paulo, né? O médico é o proprietário e o mestre cervejeiro da Dr. Brown Os rótulos fazem brincadeira Menção com a medicina Então, por isso que a gente vai tomar agora Experimentar uma endorfina e uma anestesia IPA Alisson, essa é a? É a endorfina Endorfina Essa é uma New England IPA Bastante frutada Bastante frutas amarelas Essa daqui é a anestesia IPA Uma imperial IPA Uma graduação alcoólica um pouco maior Bastante lúpulo E uma base de malte também bastante interessante nela Bom, Alisson, e quem quiser experimentar a Dr. Brown É... em São José do Rio Preto e região São vários estabelecimentos que tem Aqui, o espaço que a gente está, que é o beer guiding A gente também sempre encontra em barril, né? Em chope É sensacional Na loja Santo Lupro também a gente tem garrafas E também ela em chope E em 60 outros lugares de Rio Preto, você me falou? Exatamente Mais de 60 estabelecimentos são os que contam com a Dr. Brown Mas você representa uma outra marca também Isso, eu tenho uma distribuição também da Bamberg Uma cervejaria de Votorantim É a cervejaria nacional com o maior número de prêmios internacionais 13 anos de mercado São cervejas mais fáceis para tomar Cerveja de entrada, né? Para quem está começando Mais leves Mais leves Mais leves Menos alcoólicas Então essa é a Bamberg Bom, e a Bamberg também se encontra em vários locais de Rio Preto Exatamente Assim como a Dr. Brown A gente tem a Bamberg aqui Em chope Na loja Santo Lupro também Garrafas e chope também Olha, sensacional, gente Vem provar, né? Maravilha Vamos fazer, vamos brindar então? Aquele brinde Saúde Saúde